Mais um mote bom que eu esperava por isso Xane Avião, DJ Ives, MC Dani Vai! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bubu Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bubu Tô ficando tarado e doido pra saber Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz A Dani Santa Bucari só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani Santa Bucari só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar Que a Dani Santa, Santa, ela Santa Que vai dar que a Dani Santa, Santa, Dani Santa Sem parar que a Dani Santa, Santa, ela Santa Que vai dar que a Dani Santa, Santa, Dani Santa Sem parar mesmo! Xane Avião, DJ Ives, MC Dani Que mistura louca Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bubu Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, olha só mexendo o bubu Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que o DJ pega? A Dani Santa Bucari só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar Já que a Dani Santa Bucari só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar seit planted, senta, ela santa erv permetia que a Dani Senta, santa, Dani Senta Sem parar que a Dani Senta, Santa, ela santa Divagar que a Dani Senta, Santa, Dani Senta Seu paracadane Senta, Santa Ela santa, milícia Divagar que a Dani Senta, Santa, Dani Senta tony senta canta ela chanta devagar que a Santana, 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 Santana Chane a ver onde tem MC, Dani É mais um lado de que quer Eu ouvi, Brasil Eu ouvi, Brasil